Existem três coisas que não podem ser interrompidas, o sonho dos homens, o fluxo do tempo, a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Essa é a frase dita por Goldie Roger, o que inicialmente parecia uma frase jogada ao acaso dentro da série The One Piece, se mostrou uma das mais poderosas passagens dentro da obra, a vontade herdada existe. E hoje vocês não verão a história de protagonistas, mas das pessoas que inspiraram os seus sonhos, o seu tempo, a sua vontade. Essa é a história da herança deixada e herdada por todos os chapéus de palha. Quer saber esses segredos? Então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje mais um vídeo de história e este vídeo de história é um pouquinho diferente. Eu vou contar a vontade herdada por cada um dos membros da tripulação dos chapéus de palha. Começando por Luffy, qual vontade herdada por ele? Obviamente que é a vontade dos D, que antes dele alguém herdou isso também e quem foi Goldie Roger. Você vai saber todos esses segredos de cada um dos membros da tripulação. Então espero que vocês se divirtam aí com esta história, dê um confere em todas as outras, ativa o sininho para receber notificações e se inscreva se ainda não se inscreveu. E agora com vocês a história da vontade herdada. Cada um do chapéu de palha tem um sonho, uma meta. Luffy, o rei dos piratas. Zoro, ser o maior espadachim do mundo. Chopper, a cura para todas as doenças. E por aí, continua. Mas você já deve ter percebido que cada um desses sonhos ou teve um gatilho emocional nos nossos personagens. Ou eles parecem ter nascido com a vontade e determinação para tal ato. Os sonhos vocês conhecem, mas hoje vocês vão saber a história de quem inspirou a jornada de cada um dos chapéus de palha. E como a frase de Roger se encaixa perfeitamente para cada um deles. Começando pelas heranças deixadas a Luffy. A herança do clã D. Luffy quer ser o rei dos piratas. Você sabe disso perfeitamente. Mas como exatamente surgiu essa vontade em um garoto que vivia em uma ilha remota no East Blue? Na verdade existem várias razões diferentes pelas quais Luffy quis se tornar rei dos piratas. Uma das principais é que ele pode finalmente devolver o chapéu de palha a Shanks. E cumprir a promessa que fez no início de sua jornada. De superar o ruivo. Outra razão é porque o rei dos piratas é o rei dos mares. E por fim ele quer liberdade. O que ele acha que vem quando conquistar este título. Ele dissera a Rayleigh, membro da tripulação de Gold Roger, que não queria o tesouro. Ele nem se importava se existia ou não. Tudo que ele queria era liberdade. Porém ele inconscientemente assumiu que queria ser o rei dos piratas e se tornar o maior de todos. Ele moldou seus sonhos com esse objetivo. O sonho dos homens, o fluxo do tempo, a vontade herdada. Luffy já possui seu sonho e isso o deixa dentro do fluxo do tempo. Herdando não só a vontade de Roger, mas de todo o clã D. Essa é sua herança. Roger, assim como Luffy, também herdou isso. Talvez Dragon, Garp, Lau, todos os outros D também tenham herdado. Cada um seguindo seu sonho a sua maneira. Após a morte de Roger, nosso garoto de borracha continuou no fluxo do tempo. Até que por fim consiga concluir o que herdou. Luffy se torna o pilar central de todas as outras vontades herdadas pelos seus companheiros. Sonhos esses que viveram anos a fios em famílias, amigos, mentores. Independente de qual seja o sonho, todos convergem para um ponto só, que é o de ser realizado. E enquanto existir a vontade, as chamas nunca deixarão de existir. A Deluffy veio carregada por seu sobrenome. Não está claro qual é o significado do D. Mas parece que todos compartilham uma fé semelhante em seus próprios sonhos ou destino. Sempre que um D aparece, uma série de grandes eventos podem ocorrer. Incluindo guerras, mudanças no governo ou mesmo o alvorecer de uma nova era. O mistério do D é que a maioria das pessoas que o carregam não sabem completamente o seu significado. Jaguar de Sal exibiu uma falta de conhecimento sobre o assunto quando Nico Robin perguntou-lhe o que significava o sobrenome. Da mesma forma, quando ela perguntou a Monkey D. Luffy, ele também não sabia responder a pergunta. No entanto, parece que os marinheiros têm alguma consciência sobre isso. Como Sengoku que mostrou interesse em Ace por conta de seu sobrenome D. Ou mesmo quando nomeavam Roger como Gold, a palavra para ouro. Como se quisessem evitar o D sendo pronunciado. Os pais de Trafalgar Lau também pareciam ter conhecimento sobre o que o D significava. Considerando que embora eles passaram a inicial do meio para Lau, eles mantiveram em segredo a verdade. Gold Roger é o primeiro e até o momento único portador conhecido do D na história por ter descoberto o seu significado. Coreia foi a primeira a mencionar a vontade dos D quando ela revelou que o verdadeiro nome do falecido rei dos piratas era Gol de Roger. E não Gol de Roger. Ela disse que Chopper se juntou a um homem muito perigoso. Que no caso era Luffy por ter o D em seu nome. E também disse que a vontade do D ainda vivia. O D também foi mencionado por Nico Robin três vezes. Sendo a primeira quando ela salvou o Luffy da areia movidiça em Arabasta. Ela perguntou a Luffy sobre o significado daquele sobrenome misterioso. E por aqueles que esse nome carregavam. Porque eles sempre lutavam. Mas ele não tinha nenhuma ideia da resposta. A segunda vez foi quando Robin estava falando com Gun Fall. Gun menciona que Luffy deixou a mesma impressão que Gold Roger quando visitou o lugar. E a terceira vez foi quando Robin perguntou para Silvers Wailing sobre o significado da vontade D. Ela também perguntou sobre o século perdido. Ele não respondeu sobre o que significava o D ou o que representava. Mas afirmou que eles tinham descoberto sobre o século perdido. No entanto Robin acabou recusando a oferta de saber a verdade ali pelo primeiro imediato de Roger. Em um dos últimos encontros entre Roger e Edward Newgate. Roger enigmaticamente explicou a Barba Branca o significado do seu sobrenome. Mais tarde Barba Branca observou durante a batalha de Marineford. Que matar alguém com um D não extingue as chamas de sua vontade. Porque alguém acabaria por herdar essa vontade. E continuaria o desejo de Roger. E não só dele. De todos os outros que vieram antes. Luffy inconscientemente continua a jornada de vários que falharam com a passagem dos séculos. Dois melhores amigos se separaram longe das margens de Jaya. E eles prometeram se encontrar novamente algum dia. Calgara não parava de tocar o sino de ouro para seu amigo não se perder no caminho. Infelizmente o destino decidiu enviar a ilha de Jaya 10 mil metros acima do céu. Calgara morreu na guerra enquanto Norland o seu amigo foi executado em sua cidade natal. 400 anos depois Luffy toca o sino perdido há muito tempo. Cumprindo assim a promessa esquecida. O navio Noah feito por Joy Boy para salvar os homens peixe. Certamente será outra promessa esquecida que será herdada por Luffy. A pergunta que temos que fazer é porque os sonhos são tão difíceis de se concretizarem no mundo de One Piece. E acabam passando para uma próxima geração. Porque alguns são herdados por séculos. E esta é a chave de toda a série de One Piece. A resposta é que existe alguém por trás das cortinas que controla como marionete o mundo da forma que lhe convém. O sonho dos homens do reino antigo foi o motivo pelo qual o governo mundial e a união dos 20 países devastaram o lugar. Eles interromperam mas não apagaram o sonho dos D. Que provavelmente são o povo que fugiu deste lugar. E herdaram a vontade e então passaram geração a geração até chegar em Roger. O sonho de Roger era o mesmo que o do antigo reino. O sonho de Luffy vai de encontro com ambos. O fluxo do tempo inesperadamente foi preciso. O antigo reino antecipou sua queda e antes da guerra final eles tinham esculpido notas históricas em rochas tão duras como o diamante. Mais tarde essas rochas foram chamadas poneglyphes. Que foram espalhadas por todo o mundo. Tal como as armas misteriosas que podem ter ligação com o seu sonho. Através dos séculos desde então em silêncio as rochas aguardam a espera de alguém para receber a sua mensagem. Esperando a vontade ser herdada. Aqueles que carregam o D só se rendem a morte quando eles sabem que é realmente inevitável. Na mesma linha temos um comportamento incomum aos D. Eles são muitas vezes vistos rindo ou sorrindo antes de sua morte. Como se eles aceitassem o seu destino. Sem medo. Roger é o mais emblemático D. E afirmou a seu amigo Silvers Reilig que não morreria. O que isso quis dizer? Talvez Roger deixou implícito que sua vontade continuaria viva e seria herdada por outro D. Aquele que ele esperaria na última ilha da Grand Line e teria por fim o One Piece. O sonho de Roger também parecia ser a liberdade. Ele chamou Reilig para virar o mundo de cabeça para baixo. E a liberdade só virá quando a verdade for exposta. O século perdido e a verdade sobre o Reino Antigo vier à tona. O verdadeiro inimigo que espreita nas sombras. Deixar de manipular a história e apagar dela. Aqueles que acham que podem interferir no controle do mundo. Passado 800 anos um pirata chamado Roger chega a Raftel e descobre a verdadeira história. Ele sabe exatamente o que fazer. Mas infelizmente o seu corpo não lhe permitiria. Roger tinha uma doença. Ele viajou a Raftel com a ajuda do médico Crocos. Que o ajudava a suportar a dor de sua enfermidade. Roger não tinha muito tempo. E para que alguém continuasse sua jornada, a sua herança, ele inspirou todos os piratas do mundo. Minhas riquezas e tesouros, se quiserem, podem pegar. Eu deixei tudo naquele lugar. Quantos sonhos Roger inspirou no dia de sua execução? Fama, riqueza e poder certamente foram os da grande maioria. Mas naquelas últimas palavras, algo que ele buscou e mesmo que por séculos outros haviam tentado antes dele, foi a verdadeira herança deixada por Roger. Naquele dia, muitas pessoas receberam a verdadeira mensagem. E não importa quanto tempo leve. Há coisas que não podem ser paradas. Para um jovem de uma ilha remota, no East Blue, sutilmente surge na sua jornada para superar o homem que o inspirou. Ou para controlar os mares. Ou mesmo para viver aventuras emocionantes. A verdadeira vontade herdada. A herança dos D é a busca pela liberdade. Que só será conquistada quando por fim, o verdadeiro rei dos piratas surgir. E essa é a história da vontade herdada por Luffy. A sua liberdade que ele tanto almeja para se tornar o rei dos piratas, é a mesma liberdade que o mundo também precisa. Sair dos controles e das amarras de alguém que fica por detrás das cortinas, nas sombras, manipulando e apagando da história qualquer um que achar que atrapalha os seus planos. Apagando uma ilha ou simplesmente afundando um reino. Esse é o maior inimigo do mundo e a vontade herdada certamente vai de encontro e por fim no que esse inimigo faz com o mundo. E é isso galera, espero que vocês tenham curtido a história da vontade herdada. No próximo capítulo, quem será? Zoro? Vocês querem do Zoro? A história de Zoro? E como ele herdou a vontade de se tornar o maior espadachim do mundo? Ou podemos fazer talvez de Nami? Chopper que tem uma história fantástica, muito emblemática e triste. Ou Soap ou Robin? Qual você quer? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham curtido, se divertido e viajado nessa história. Se gostou, manda um like, compartilha com os amigos. Chame eles aqui para o canal porque é de vocês. Valeu, até os próximos vídeos e fui.